Pessoal, a dica é a seguinte, esse aqui é o 4523, esse aqui é o forçamento da Helena. Ao invés de você ficar calculando quanto passa pra frente, quanto que deixa de recuo pra receber a próxima peça, faça uma galga. Isso mesmo, a galga, pessoal, é feita com o mesmo pedaço, com o mesmo material, você vai fazer um 45 na ponta dele, e aí quando você for por essa peça aqui, ao invés de você ficar calculando com a trena, você vai colocar a galga do lado, e vai encostar aqui, certo? Você vai deixar passando pra fora, apenas a quantidade de argamassa que você vai usar. Eu encostei os dois. Essa diferença que vocês estão vendo, é a quantidade de argamassa que eu vou ter que deixar, porque quando eu colocar argamassa, ele vai fazer isso aqui, ele vai fechar, e vai ficar um 45 de primeira. Então a dica é a seguinte, pra agilizar o seu processo aí no assentamento da obra, tenha sempre a galga do mesmo produto que você tá assentando, uma galga pequena como essa, com o 45 feito na ponta, vai colocar a peça, encosta a galga, puxa a peça pra frente, só a quantidade de argamassa que você vai usar, e enche o aço.